Música Boníssimo dia, eu sou o professor Kleber Jesus, um juazeirense criado aqui no bairro Santo Antônio e hoje é o dia 1º de maio, eu estou justamente aqui no bairro Santo Antônio na praça 1º de maio, na rua 1º de maio, próximo ao campo da 1º de maio e trouxe um convidado todo especial para conversar um pouco com vocês sobre o dia do trabalho um juazeirense que o pai nos serviu, serviu a nossa sociedade juazeirense e ele também serviu como coronel, foi comandante da região norte da Bahia seja bem-vindo, coronel Anselmo, pré-candidato a prefeito da cidade de Juazeiro Olá professor Kleber, um abraço, um abraço a todos os seus seguidores primeiro só fazer, só fazer um complemento, não só o meu pai, mas minha mãe também foi professora de francês aqui em Juazeiro eu fui professor primário e fui desde tenente, estou aqui servindo a minha terra é um prazer enorme estar falando com você e vivendo esse novo momento juntos para a nossa terra eu agradeço a sua disponibilidade e já vou mandar a primeira pergunta nesse momento difícil, a gente tem observado a postura do povo de Juazeiro e a gente tem visto uma avalanche de solidariedade nesse momento tão difícil ao que o senhor atribui esse comportamento do juazeirense? Bom, talvez o que tenha de mais positivo nessa loucura da pandemia que nós estamos vivendo é ver o despertado do nosso povo juazeirense para essa solidariedade extremamente positiva o povo tem, a gente tem visto que o povo está substituindo muitas vezes o Estado o Estado que eu digo, o poder constituído, que nas falhas dessa atenção o povo tem feito essa substituição, tem atendido as pessoas que mais precisam isso é extremamente positivo, a gente sabe que o povo de Juazeiro é um povo extremamente solidário a gente vê, nós que crescemos aqui, sabemos que os vizinhos, as ruas, os bairros eles são praticamente uma família, nós costumamos chamar os nossos vizinhos de tios e de tias temos os nossos amigos de infância como primos e agora se tem uma coisa positiva que o juazeirense tem reforçado que a gente já conhecia, é esse lado solidário espero que após a pandemia, quando nós precisaremos também que esse lado esteja muito forte todos nós continuemos tirando um pouco do que temos e distribuindo com aqueles que pouco tem ou que nada tem ainda sobre esse assunto, eu gostaria de perguntar uma coisa relacionada à sua história de vida o senhor por muito tempo serviu e protegeu a sociedade nesse momento de pandemia, quais são as ações solidárias que o senhor tem participado e promovido para alcançar as pessoas mais necessitadas da nossa cidade, nesse momento difícil? O senhor Kleber, na verdade nós já temos essa prática diária como cidadão, como ser humano tanto eu como minha esposa, meus filhos, meus familiares, enfim, de uma maneira geral a gente sempre procurou ajudar aquelas pessoas e logicamente que antes dessa pandemia, aqueles muito mais próximos da gente que nos cercam, que vivem ao nosso redor e que precisam do nosso apoio esse momento agora, para todos nós, para mim, para o professor é um momento complicado, porque nós não lançamos pré-candidatos e cada ato que a gente possa fazer, a gente tem que tomar cuidado para não ser interpretado como ato politiqueiro mas nós continuamos como cidadão, nos incorporando a todos os movimentos que Juazeiro tem feito, os grupos ligados a diversas casas há diversos grupos profissionais que têm procurado, todos nós, todos, não só eu mas as pessoas que estão comigo nessa caminhada nós estamos colaborando dentro das nossas limitações tanto grupos como pessoas individualmente é uma situação extremamente difícil é uma situação em que o povo trabalhador, o nosso, principalmente aquele que trabalha de forma informal que ganha seu dinheiro em um dia para sustentar a família no outro dia, que cada dia é uma luta que cada dia ele tem que, como se diz no popular matar um leão a cada dia a gente vê a preocupação dessas pessoas vê cada dia mais essa necessidade aumentando a gente pede a Deus que isso passe logo que as pessoas voltem a produzir que as autoridades parem e pensem rapidamente, urgentemente uma forma de que nós possamos gerar que as pessoas possam gerar renda possam gerar o sustento das suas famílias com segurança, reconhecendo logicamente a gravidade do momento que nós passamos a necessidade dos cuidados básicos de higiene e de segurança de saúde mas a gente precisa produzir e nesse período nós estamos juntos com todo o grupo, com toda a população juazeirense nessa luta para socorrer aqueles que não aqueles que tem pouco mas nesse momento agora é de socorrer aqueles que nada tem é impossível não falar sobre esse momento sobre essa situação difícil mas nós vamos retomar a pauta que não é de saúde é de trabalho e eu já queria iniciar essa outra parte da entrevista te perguntando uma coisa recentemente o Tribunal Municipal de Contas da Bahia encontrou outra vez irregularidade nas contas do prefeito de Juazeiro e uma dessas irregularidades tem a ver com contratação a despesa gasta com contratação é maior do que a despesa permitida pela lei de responsabilidade fiscal e eu queria te perguntar o seguinte como é que o senhor avalia essa situação e o senhor está preparado para lidar com esse grande problema que é o cabide de empregos da Prefeitura Municipal de Juazeiro? Acredito que o povo de Juazeiro enxergue a velha prática da política do toma-lá-da-cá do empreguismo em troca de votos eu estou, nós estamos preparados nós estamos preparando uma equipe e quando a nossa pré-candidatura se fortalecendo e efetivamente se tornando uma candidatura é necessário que o gestor de Juazeiro tenha a responsabilidade plena sobre o custeio Juazeiro hoje mais de 80% do seu orçamento é de custeio o que é custeio? é pagar salário e manutenção dos serviços o que é um absurdo o gabinete do senhor prefeito gasta mais de um milhão mês de custeio um prédio com mais de 100 pessoas lotadas num prédio que não cabe isso a gente precisa verificar a necessidade do que realmente Juazeiro precisa de funcionário público nós temos uma parte de funcionário concursados e temos uma outra metade de funcionários contratados nós estivemos conversando com algumas categorias dentre elas os professores contratados o que a gente prevê é fazer uma análise profunda da necessidade de contratação de pessoal a gente ter percebido nas diversas secretarias como na Secretaria de Saúde um número enorme de chefias de supervisões, de coordenações o que a gente obrigatoriamente terá que cortar para que sobre verbo para investimento o Juazeiro não aguenta mais ter pouco mais de 10% do seu orçamento apenas de investimento e ficar buscando inúmeros empréstimos irresponsáveis deixando aí o município extremamente endividado sem perspectiva administrativa a gente, nessa reunião com os professores nós pactuamos verificarmos junto a necessidade efetiva da abertura de concurso público ou no caso de contratação o cumprimento do que a lei determina de forma justa para esses professores nós também temos conversado com profissionais da saúde nós temos com diversos segmentos do funcionalismo público estamos conversando também com guarda municipal enfim a gente viu uma grande satisfação no que diz respeito a essa administração no tratamento ao principal recurso que é o recurso humano que qualquer empresa possa ter e a prefeitura não é diferente a gente espera que o tribunal de contas do município seja rigoroso nesse processo de investigação e efetivamente puna o transgressor da lei é isso que a gente espera e que a gente que o povo de Juazeiro também almeja um futuro bem mais promissor e bem melhor para todos nós pré-candidato os projetos irrigados de Juazeiro que estão no interior são responsáveis pela maioria da produção hortifruti do país inclusive de exportações e é justamente no interior que a desigualdade e o desemprego são maiores na nossa cidade como é que o senhor pretende equilibrar os altos índices de riqueza e os altos índices de pobreza encontrados no interior de Juazeiro Juazeiro na verdade a grande base da nossa economia vem do interior Juazeiro hoje vive basicamente da agricultura irrigada da produção da agricultura irrigada e da cultura de ovino caprino ovino caprino cultura ou seja toda a nossa riqueza vem do interior para a sede o que como você bem colocou aí existe a pobreza produzindo riqueza o que a gente precisa e vai fazer e pretende e pretende projetar isso para que seja feito é disponibilizar uma plataforma em que tecnológica em que o produto lá na ponta do produtor rural seja mais valorizado é nossa intenção como precandidato é trabalhar sempre do interior para a sede e da periferia para o centro a gente tem que trabalhar dos que mais precisam que produzem para os que menos precisam estou falando economicamente de forma econômica eu sou um homem do interior eu sou de uma família que nasceu ainda permanece se criou na região de Itamotinga muitos deles produtores rurais tanto na caprino ovino cultura como na produção da agricultura irrigada de frutas e hortifrutas então a gente precisa apenas valorizar levar essa riqueza ou seja deixar essa riqueza que está sendo produzida uma parcela dessa riqueza com o próprio produtor rural o que é que ocorre hoje em dia hoje em dia o médio e pequeno produtor ele é escravizado de uma maneira geral comercialmente falando ele produz e não tem condição de disputar um preço maior para o seu produto por falta de estrutura cabe a gestão pública ou a gestão pública criar caminhos para que essa estrutura seja implantada para o povo do interior e que esse produto dele seja muito mais valorizado saia de lá muito mais valorizado assim fazendo uma distribuição maior dos lucros maior e mais justa dos lucros e dos benefícios que essa produção do nosso sertanejo do nosso produtor rural do nosso homem do campo seja também dividida e bem dividida com isso tudo é projeto utilizar sempre a tecnologia em favor do homem do campo talvez esse talvez não com certeza esse será o melhor caminho para a gente minimizar essa diferença tão grande que nós vemos hoje em dia pré-candidato eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar comigo com o povo de Juazeiro nesse feriado e vou finalizar com uma pergunta por muito tempo o senhor foi comandante da região norte do estado da Bahia mas não precisa ser especialista para perceber que nos últimos 10 anos a violência aumentou na cidade de Juazeiro também aumentou o tráfico de drogas e o uso de drogas entre os nossos jovens assim como aumentou o número de suicídios dos jovens aqui em Juazeiro a minha pergunta para o senhor é a seguinte o senhor tem trabalhado ideias que possam devolver a nossa juventude a capacidade de sonhar que possam devolver a esperança de ter um futuro melhor em que pelo menos ele possa ter um emprego e renda para sustentar a sua família eu tive o privilégio de ser comandante aqui da região norte eu tive esse privilégio de ser comandante da região norte e especial lógico a cidade de Juazeiro nos trazia a maior atenção por ser o grande centro de toda a região norte o polo da região norte o Juazeiro que a gente conheceu lá atrás como tenente não é um Juazeiro que existe hoje Juazeiro hoje não tem oportunidades de qualificação nem de emprego para o nosso jovem me cortava o coração quando eu olhava quando eu olhava as estatísticas e via que os jovens entre 16, 14 até 21, 22 anos eram as maiores vítimas da violência tanto a violência do homicídio como a violência da prisão ou de qualquer outro tipo de violência nós fizemos algumas ações como comandantes aí utilizando a polícia como uma mão não só repressora mas uma mão de socorro uma mão amigo uma mão o que desse o apoio nós ampliamos a Ronda Maria da Penha nós ampliamos a atenção do PROERDE que é o programa de resistência às drogas e à violência nós fizemos estimulamos o contato de todos os comandantes com seus com seus conselhos comunitários de segurança mas existe uma máxima na área de segurança que quando falta assistência do Estado o tráfico vai lá e cria um Estado paralelo isso é que a gente vê ocorrer em Juazeiro principalmente nos bairros periféricos o que a gente precisa fazer eu sou adébito total e não vejo um caminho diferente é melhorar a educação e melhorar a qualificação do jovem que termina o segundo grau sem perspectiva nenhuma nós temos inúmeras faculdades aqui produzidas pelas diversas universidades que nós temos na região mas a gente precisa arranjar soluções e arranjar perspectiva que essas pessoas ao se formarem tenham um trabalho nós temos diversas engenharias por exemplo mas a gente pensa por exemplo em criar uma fundação uma autarquia educacional popular municipal de que a gente possa formar pessoas para a nossa maior tendência nós precisamos formar profissionais para que estimulemos a vinda de indústrias ligadas ao agronegócio de agricultura irrigada ligados ao vindo caprino cultura não só no nível superior mas também qualificando esses jovens com cursos de extensão nessa área só assim nós podemos criar uma rede de expectativa uma rede de emprego para geração de emprego e renda o número de suicídios efetivamente tem aumentado entre os jovens mas a gente tem que entender que é muita falta de perspectiva de vida aquela coisa eu me formei e aí eu me lembro eu vi de um jovem um dia assim depois da formatura quer dizer deixei de ser estudante para ser um desempregado isso corta o coração da gente quando a gente vê propagandas mentirosas que Juazeiro é o município que mais produz emprego não sei do Brasil do Nordeste do interior do Nordeste enfim a gente vê que são empregos são subempregos em que se faz uma mídia mentirosa para se fazer um palanque politiqueiro político eleitoral e que outras pessoas desavisadas cheguem a nossa terra esperando que seja esse Eldorado e na verdade não é são empregos temporários a gente sempre discuta que a gente precisa fazer com que esse emprego temporário que essa colheita da manga da uva do coco de todas as frutas e verduras que nós temos aqui que são colhidas aqui levadas para fora Juazeiro e com a parte seja processada aqui seja beneficiada aqui porque aí nós teremos efetivamente empregos não temporários mas empregos perene ficando a renda para o nosso sertanejo e o nosso povo de Juazeiro bom meu amigo Kleber primeiro eu tenho que agradecer essa oportunidade essa oportunidade dada para que a gente fale com seus adeptos com seus seguidores enfim nessa data importante do primeiro de maio sei que você está sentado aí na praça primeiro de maio em frente ao campo da liga primeiro de maio essa essa liga tradicional de Juazeiro quem é filho de Juazeiro sabe que isso é uma liga tradicional que vem mudando de local há algum tempo dá esse abraço enorme a nós todos trabalhadores que eu sou um deles a nós todos responsáveis pelo crescimento e pelo progresso do Brasil dizer nesse dia que tenhamos fé num Brasil melhor nós e esse Brasil melhor depende da gente não depende não vamos colocar responsabilidade em quem nos governa depende da gente da gente saber escolher os nossos governantes e cobrar fiscalizar e cobrar desses governantes efetivamente trabalharem como funcionários públicos que são funcionários públicos eles são remunerados para servir a sua população a sua comunidade não são donos do estado não são donos do país não são donos do município nós não devemos defender pessoas nós devemos defender projetos então eu quero nessa data parabenizar todos os trabalhadores do Brasil e muito particularmente da nossa terra da nossa Juazeiro e dar essa mensagem de fé acreditem nós podemos mudar para melhor toda essa situação que nossa terra se encontra um abraço a todos e tenham todos um bom feriado eu sou o professor Kleber Jesus tive o prazer de contar com a gentileza do pré-candidato coronel Anselmo Bispo muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela sua gentileza em nos receber para fazer essa entrevista mesmo você aí e eu aqui na praça primeiro de maio respeitando aí também as questões relacionadas a isolamento ao a não aglomeração quero agradecer a você e quero dizer para você que está assistindo que Juazeiro não merece um fim não merece nenhum fim não merece bom fim Juazeiro merece um recomeço e nós vamos reconstruir a nossa cidade um abraço para todos em Juazeiro livre e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí